Começou a funcionar hoje o programa Médicos pelo Brasil, que substitui o Mais Médicos. O programa abre 18 mil vagas com plano de carreira e salários de até 31 mil reais para suprir a demanda de médicos, principalmente nas áreas mais remotas do país. O programa abre 18 mil vagas para médicos. A maioria será direcionada aos municípios mais necessitados. É por isso que as regiões Norte e Nordeste vão receber juntas 55% desse total. São 13 mil profissionais. Os novos contratados terão carteira assinada pelo regime da CLT. E o salário vai variar de 14 a 31 mil reais, conforme o local escolhido. Aqueles que optarem pelos locais mais difíceis, pelos distritos sanitários indígenas, pelas populações das cidades mais complexas, eles ganharão sim mais e terão mais incentivos. Os médicos cubanos poderão se inscrever desde que os diplomas sejam legalizados. Médicos formados do exterior, brasileiros e estrangeiros, eles são muito bem-vindos aqui no Brasil, desde que eles façam um teste de suficiência, como acontece em todos os países do mundo. O programa vai investir ainda na qualificação dos médicos com curso de especialização e titulação em medicina de família e comunidade. A proximidade da equipe de saúde da família com as comunidades permite que se conheça melhor a população e assim garanta maior adesão aos tratamentos propostos. É o caso de Isabel Cristina, que mora em Águas Lindas, cidade goiana no entorno do Distrito Federal. Ela comemora o atendimento recebido perto de onde mora. Aqui eu cheguei e consegui atendimento, já fiz exame. A médica Sandy Freitas confirma que o contato direto com os pacientes e familiares facilita o diagnóstico e o tratamento. Você conhece a realidade da pessoa, da casa da pessoa, tem mais contato com a família.